Eu quero deixar registrado que na condição, na época, em 2022, como presidente da Câmara, fizemos aí uma comitiva de 11 vereadores, mais vários vereadores da região, prefeitos, inclusive o prefeito Adilson, e nós estivemos falando com o governador, buscando recursos para que pudesse fazer a implementação e a melhoria do pronto-socorro do hospital de Barra do Garças. Foi atendido pelo governador, o Marcelo Solé fez a sua parte na Univar, e eu vejo que nós estamos de parabéns, porque é uma situação muito importante para Barra do Garças, se fixando como um polo regional de educação, e o curso de medicina, além de melhorar essa questão toda relacionada à educação, nós também teremos a geração de emprego e renda, porque muitas oportunidades de trabalho abrirão para Barra do Garças. Então, eu quero aqui deixar o meu contentamento aí ao ministro Fávaro, que fez o seu empenho também, ao senador Wellington Fagundes, ao deputado Max Russe, e vários outros envolvidos nessa questão, porque Barra do Garças agora sai vitoriosa, e com certeza toda a comunidade, toda a região sairá ganhando. Parabéns aos envolvidos.